Fala, família do Family Place! Por que você não é você, Rodrigo? Eu preciso fazer uma cirurgia, porque minha boca está paralisada. O que é isso? Você precisa fazer uma cirurgia porque sua boca está paralisada. Então hoje... Vim no lugar certo? Quê? Vim no lugar certo? Veio, veio no lugar certo. Então, eu tenho um desafio pra vocês aí. Quero ver quem vai deixar o like em 3 segundos. 1, 2, 3. Se deixar o like em 3 segundos, minha boca morre. Já deixaram o like. Ah, que bom. Já voltou a sua boca, Rodrigo? Que bom que agora eu não vou te pagar. Tchau. Como assim? Galera, nós estamos aqui pra fazer cirurgia plástica. Obviamente, eu serei a melhor cirurgiã desse lugar, né, Rodrigo? Tá ligado? Vou colocar o pior. Tá sabendo, né? Vamos lá então, Rodrigo. Você vai começar? Eu vou. Sendo cirurgião? Beleza. Ela quer ficar com a boca bonita. Bem bocuda. Bem bocuda. Ó, ficou feliz? Ela deu um sorrisinho, ó. Ela deu um sorrisinho. Ah, o nariz. Ela quer tirar o pinote. Não, ela não... Rodrigo, pelo amor de Deus. Não, Rodrigo. Ela vai ficar insatisfeita com o seu serviço e não vai pagar. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Você não viu que tá verdinho? Olha lá. Tá dando um sorrisinho de feliz. Eu nunca vi alguém que tá anestesiada sorrindo. Ela simplesmente... Ninguém ia deixar ser operado enquanto tá acordado, né? Isso não iria acontecer, né? Ia. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Tá, você ganhou um item. O que é aquilo? É um lady pra tirar manchinhas. Pra tirar manchinhas. Ah! Duas de cada vez. Beleza, vai lá, então. Sua vez. Beleza, cuidado pra não queimar o olho da nossa paciente. Beleza. Que isso, Rodrigo? Faz a paciente. Ai, tá doendo. Para. Ai, balaco. Já acabou, mas eu quero que eu estou. Ah, ela ficou feliz. Muito obrigada. Você executou um ótimo serviço, doutor Rodrigo. É, por isso te pagarei 120 e te darei 5 estrelas. Tá, minha vez agora. Beleza. O que eu tenho que fazer? Beleza. Assim? Ok. Ai, moça! Do outro lado. Que enrolação! Ela tá dormindo. Ela fez anestesia. Beleza. Aqui, a gente tem que deixar o rostinho bonito. Ok. Do outro lado. O que? Não! Eu não podia fazer o ok? Gente! Meu Deus! Amanhã você é a melhor. Mãe, esse é o Carlos. Peraí, minha vez de novo, tá? O que que eu vou... Vamos poder fazer uma compra aqui? Ô, que velocidade, hein, moça? Tá até rápido demais. Ah, beleza. Tá legal. Que isso? Tô meio apressado, mãe. Ah, beleza. Tamo comprando várias coisas aqui. Por quê? Motivo? Ah. Nossa, tamo ficando bonito. Tamo melhorando muito o nosso hospital. Tá bom, vamos voltar pra parte da cirurgia. Que isso? Ela é um bônus. Ela é um bônus. Não vamos fazer bônus, por quê? Porque tem que assistir propaganda. Né, Rodrigo? Galera! Pra quem vive pedindo em Roblox pra gente, eu tenho um recado muito importante. Nós temos o canal de Roblox. Family Blox. Family Blox. É minha vez? Tá, beleza. Eu tenho que deixar a sobrancelha dela bem bonita. Depois eu peito. Ó, Rodrigo. Ó, Rodrigo. Caso que você saiba, a gente grava você joga no Quai. Exatamente. Lá no Quai, a minha sobrancelha é um pouquinho diferente. É. Beleza. Eu preciso tomar cuidado, porque o Rodrigo tá mexendo a cadeira e ele tá tentando me prejudicar. Eu tô sentindo. Eu vou até tirar dali. Porque... Tudo bem, mamãe? Tudo bem? Porque eu quero oferecer um bom serviço pra minha cliente. Beleza. Ficou bonito? Ficou bonito? Tá. Melhor do que tava, né, amiga? Ó lá, vamos lá. Deixa assim, tá bonito. Por mim tá estragando a sobrancelha. Não tá, não. Tá ficando maravilhosa. Maravilhosa. Mas não vou questionar. Maravilha, Cherry. Eu tenho um desafio maior, né, que eu tenho que jogar enquanto o Rodrigo fica zoando comigo. Você vai zoar comigo? Eu vou. Gostei. O pior é que ele gosta, gente. Ah, beleza. Agora eu vou... Vamos fazer assim. Ah, beleza. O outro lado. Vamos deixar ela... É pros gatinhos ficarem todo... Ah! Olha lá, vamos ver se ela vai ficar feliz. O peito ficou maior que eu. Ela não ficou feliz? Rodrigo, o melhor é o olho dela, quando ela fica triste. Ela fica assim, ó. Nossa, a sobrancelha dela fica caída e pra cima. Ela fica assim, ó. Beleza, Rodrigo. Sua vez. Você vai me atrapalhar? Você acha que eu faria isso? Vai lá, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Você tem que colocar cílios nela. Moça. Ó, tá até mostrando onde você tem que pôr. Tá muito fácil. Moça. Nossa, eu quase devolvorei. O que foi, Rodrigo? Mas, gente, quero gravar no subaco. Quê? Não pode ser no subaco. Por que não? Eu não fiz no seu subaco. Eu fiz só por senso. Tá bom. Vai, Rodrigo. Então vai. Termina aí, Rodrigo. Termina aí, Rodrigo. Eu quero ver se você terminou, Rodrigo. Terminei. Ah, beleza. Ok. Tudo bem, tudo bem. Ciliosa? Ciliosa? Comenta aí se você já ouviu falar na palavra ciliosa. Ela tá com os dentes podres. E com muitos pelos na cara. Deixa assim. Não, ela não vai ficar satisfeita com o serviço. Vai te pagar mal. Corta um pouquinho de cílios, corta um pouquinho de cílios. Não, para. Que isso? Não para. Não. Não, vírgula. Para. Rodrigo, você tá doido? Você tá doidão? Eu não entendi nada. Não, Rodrigo. Faz um bom serviço. Executa um bom trabalho. É uma grande mudança. Moça. Moça, você tá bem? Não, ela tá ficando brava com você já. Ela ficou feliz. Nossa, moça, o que aconteceu aí? Comeu. Mãe, eu já entendi o que aconteceu. Ela comeu 10 bugs de uma vez só. Ela comeu. A mãe tá jogando na minha vez. Eu tava te ajudando. Eu tava dando uma ajudinha pra você. Vai, eu vou te ajudar. Ah, vai. Então vai. Como que é a cara delas, mãe? É assim, ó. Olha aqui. É assim que a gente fica quando não dá like. Ó, exatamente. Eu fico quando não dá like, quando não se inscreve no canal. Quando não dá pra pagar as contas. Eu fico assim, ó. Eu fico assim, ó. Ó, ficou uma sujeirinha ali. A cara dela agora, ó. Como é que tá aí? Cinco estrelas. Como é que tá aí? O que que é a Ni? Ah, beleza. Eu não quero customizar nada agora. Eu quero só executar meu serviço. Opa, essa é VIP. Sai, eu não vou te atender. Não tenho. O meu recinto não está à sua altura para te atender. Vamos lá. O que que eu tenho que fazer? Nossa! Eu sou especialista em coloca-peito. Eu vou crescer a mulher. Não é possível. Ah, tá. Agora eu vou fazer o nariz dela. Ah, mãe. Beleza. Coloca-peito. Vamos deixar o nariz dela bonito. É o que mesmo não parece? Bonito. Não, Rodrigo. Rodrigo, para. Rodrigo, para. Rodrigo, para. Rodrigo. O Rodrigo estava tentando me trolar. Para, Rodrigo. Rodrigo, ela vai ficar brava. Não vai, não vai gostar. Ah, vai. Vai gostar. Vai. Ficou maravilhosa. Nossa, Rodrigo. Ela vai ficar tão chateada. Mãe, você está cortando aqui. Ah, quem fala? Ah, quem fala? Não, é sério isso, né? É sério. Tá. Vixe, Maria. Mas como é que ela sabe que a sobrança é essa? Porque ela veio num espelho. Ela te deu três estrelas. Ela deu pelo resto do serviço que foi bem executado. Tá, é minha vez de novo? É, duas vezes. Tá, beleza. Se tiver peito a manchinha aqui. Não, não é possível. Não é possível. Acho que é só manchinha. Só manchinha e aqui, ó. Manchinha e aqui que eu me enrolo. Tá, agora eu não vou errar. Agora eu já sei. Beleza. Fazendo tratamento a laser. Tá doendo, moça? Ai, moça. Não, não reclama não que tá acabando. Não reclama. Tá acabando. Fica tranquila. Tranquilinha. Beleza? Agora eu vou pra outra parte. Vamos pra outra parte. Olha lá, ela ficou feliz, ó. Tá, beleza. Agora eu vou resolver o problema dela. Vai ficar linda, maravilhosa. Beleza. Ô, mãe. Agora... Como que eu... Aí, beleza. Mãe, como que é o seu sorriso no Roblox? Por quê? Não entendi. Ah, a cara da sua skin, como é que é? Eu não lembro. Então... Pão de queijo! Sabia que eu ia falar isso. Pão de queijo! Pão de queijo! Tá legal, Rodrigo. Tá legal, Rodrigo. Olha lá, ela não tá com uma cara muito feliz. Ela quer que você faça... Deixa a boca dela bonita. Você vai me trollar. Eu? Eu? Te trollar? Aqui não tem trollagem. Não? Não tem mesmo. Verdade, viu, Rodrigo? Ai, coloca lá no olho dela. Por que que você tá segurando minha mão? Não! Trollado. Tem peito. Trollado. Trollado. Ele passa pro próximo. Isso! Boa, mãe! Me ajudou, amigona. Ah, legal. Mãe, ela ficou feliz. Mais ou menos, né, Rodrigo? Porque ela não tem cílios. E daí? Mais ou menos. Não, ué, o homem também tem cílios. Ah, beleza. Vai lá, então. Deixa o dente dela bem bonito. Que isso, Rodrigo? Nem deixou a cara também. Ah, beleza. Mãe, eu não te trolei. Ah, você não me trole... Você não estragou... Depois daqui. Você não estragou a sobrancelha da minha paciente. Você não estragou a sobrancelha da minha paciente. Fala que não. Não. Ai, Rodrigo. Ah, depois disso você tem que fazer a sobrancelha dela. Que legal, Rodrigo! Que legal, Rodrigo! Que legal! Eu trolei um pouquinho, só é. Tá bom. Eu trolei só na primeira. Tá bom. Eu não preciso nem trolar o Rodrigo pra fazer a sobrancelha. Ele é tão ruim pra fazer que ele mesmo já deixa péssimo. Ah lá, não falei? Não falei! Eu nem precisava. Ó, não vou pôr minha mão. Não vou colocar minha mão. Que o Rodrigo estraga. Comeu palhaçito, Jorge? Legal, hein? Amiga, tá feliz! Vamos lá, gente. Uma palma pra você. É isso, Rodrigo. É isso. Nossa, que velocidade. Cara, essa médica é... Coisa de louco. Ela é top. Ela é top. Ela é top. Não, mas não tô nem aí. Tá. Essa é VIP? Olá, senhora. Vaza! Não temos capacidade de atendê-la. Vai, essa é a última paciente, hein, Rodrigo. Eu? Ai, moça. Oi, já ia esquecendo, já. Já ia esquecendo. Mais um pouquinho aqui. Ó, ficou bom agora. Não, não, não. Não, não. Não, não vai estragar. Não, não. Não, não. Isso não, ok. Isso deu ok, ok. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Meu Deus, o que aconteceu? Eu estou arruinada. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Como é que eu ganhou? Provavelmente foi eu. A verdade é a minha. Gente... Que trollagem foi melhor? A minha? Esse Rodrigo é muito cara de pau. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece de ver todos os nossos vídeos. Também seguir a gente lá no Quai, porque tem muita diversão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.